Olá, Damistas! Bem-vindos ao meu canal, sou o DM Ferreira e bora para mais um vídeo dessa playlist de subida de rank. Vamos subir esse rank aí, né? Deixa eu ver aqui, a gente tá com 1.263 de rank já, nós vamos continuar subindo aí. Vou continuar com esse tempo de 1 minuto mais 2 segundos. Tem vários vídeos aqui da gente jogando com 7 minutos, do torneio do Mago Negro, a gente joga com mais tempo em outros momentos, só que também é interessante vocês verem a reação, o jeito de jogar também quando é o tempo curto, né? De 1 minuto, que é interessante, são várias modalidades, vários estilos de jogo. Quando você joga uma partida de 1 hora, você tem um ritmo, você vai destrinchar a posição, vai criar, vai analisar e aí você vai jogar o seu melhor, vamos supor. E se você joga uma partida de 1 minuto, você tem que tentar jogar da melhor forma, calcular rápido e jogar posições que vão dificultar o seu adversário de sair, onde ele vai gastar mais tempo e aí conforme o tempo baixa você comete erros. Então você faz o seu adversário cometer esses erros. Então tem estilos de jogo diferentes, né? Quando você joga com muito tempo e com pouco tempo, é outro estilo de jogo. Você comete erros, só que às vezes esses erros, quando é pouco tempo, passam batido. O seu adversário pode não ver. Então é interessante a gente jogar esse estilo também. Então eu vou continuar nessa playlist de subida de rank, por enquanto, com 1 minuto mais 2, né? Que a gente vai jogar partidas rápidas e tal, que o nível tá um pouco baixo e conforme for subindo o nível, a gente vê aí de a gente aumentar pra 2 minutos, 3 minutos e a gente vê como é que muda o ritmo de jogo e o estilo. Vocês vão poder reparar isso aí. Até eu vou poder reparar isso aí também, né? Porque a gente acaba não reparando. Então vamos lá, 1.263, né? Com 3 jogos. Vamos ver se alguém entra pra jogar com a gente. Vou convidar aqui o pessoal. Vou colocar por rank. Ó, já chegou alguém. 1.243. Deve ser o nick provisório, né? DFBJG. Vamos começar com um C3D4 aqui. Vamos ver o que que vai acontecer. Ele trocou no McKelson. Ele veio pro centro. Vamos desenvolver o A3, né? Ele veio pro centro. Eu acho que B2, A3 pode ser interessante. Ele veio com E7. E7... Eu acho que A5 pode ser interessante. Não sei se são os melhores lances, viu, pessoal? Só que aqui, pra mim, no momento, é o que tá aparecendo melhor. Aqui, eu posso fazer pressão nessa peça. Se ele trocar em F4, eu tô ganhando ela, né? Eu acho que aqui ele já ficou numa posição ruim. Após as tomadas aqui, ele já perdeu uma peça, né? Porque aí eu vou tá montando e ele não tem defesa. Agora é saber administrar pra poder não perder o jogo, né? Nível do adversário, 139 a partida. É um nick novo, né? Vamos mais subir. Ele jogou D4. Ele tá vindo pra cima aqui. Só que aí a gente joga em HC já pra proibir H8 de movimentar. Nós já estamos ganhando material, né? Vamos jogar o H2 já pra tentar envolver esse centro dele. E a gente começa a criar problema pra ele. Veja que ele não pode jogar em F4 quando eu sair. Eu vou jogar em H4. Ele não pode jogar em F4 porque ele tá tomando um golpe, né? H6, E3, e eu paro lá em G7. Aí ele joga com um B6 aqui, seguindo a sequência. Eu tenho 30 segundos. Eu tenho que responder rápido também, né? Eu não posso jogar lá em cima porque ele troca pra trás e ele abre o jogo dele. Melhora. Eu vou jogar E1. Eu tô fazendo ameaças, né? E ele tá todo bloqueado. É só um verde tempo aqui. Parece ser interessante. Eu acho que eu posso só continuar ganhando tempo. E deixar ele se enforcar aí, né? Ele trocou. Agora eu posso ir lá. Porque agora eu tô fazendo esse golpe, né? O G5 agora ficou uma posição forte com o H6 aqui, tá vendo? Que ele tá com a estrutura dele toda debilitada, né? Se ele sai, eu troco e faço o Dama. Se ele não troca, aí eu faço a Dama fazendo a volta, né? Mas eu acabei me complicando ainda porque é pouco tempo e eu ainda tenho que responder rápido. Vou jogar mais uma com ele. A gente tá agora com 1.278, 4 partidas, né? Ele veio pra B4. Vamos jogar D6. Ele trocou. Vamos deixar, né? Vou deixar. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu só vou pra ideia de desenvolvimento. Ele vai trocar o pano centro. É uma ideia parecida com uma... Uma belga, né? Ou um pioneiro, ou algo nesse sentido. Só que essa peça dele parece que tá vulnerável, né? Se eu montar, ele não tem defesa pra ela. Ó, vamos contar. Eu tenho três ataques e ele tem duas defesas só. Ele vai perder essa peça. É, ele não contou. Ele tinha que ter tomado pro centro, né? F2 e D4. Bom, eu acho que vou montar, vamos ver o que vai acontecer. Eu venho de novo. Eu vou, vou montar, eu vou, vou pra ideia. É, ele não... Ele não teve essa noção, né? De defesa. Tocou uma peça ali em cima e tomou pro lado errado. Ele ocupou a casa forte, mas ele sacrificou a peça de C5, porque ficou sem defesa pra ela. É o que eu sempre falo pra vocês. Se vocês forem ocupar as casas fortes, você não pode... Você tem que tomar cuidado, né? Bom, aqui acho que... Aqui, 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 montando. Vamos jogar G7. Vou jogar rápido, ele vai jogar D4. Ele ainda tá melhor na posição. Posicionalmente ele tá bem, né? Eu vou tentar desenvolver sem sacrificar minha posição. Eu vou jogar em G5. Ele vai travar. Aí eu vou jogar H8. Ele tá melhor. Ele ficou melhor mesmo pra ganhar uma peça. Vê que ele tá dominando o centro agora, né? Ele tá com o centro todo dominado. Eu não tenho muito o que fazer. Aqui eu tô jogando de forma passiva, tentando recuperar minha posição, porque ele tá todo dominado aqui, né? Acho que aqui a melhor ideia que eu tenho é jogar e entregar pra ele aqui, ó. Apesar que agora eu já... Acho que ficou em situação de empate, né? Eu consegui empatar a partida ainda. Ele conseguiu empatar a partida e ele tá melhor ainda, não tá? Se eu jogo, 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 não adianta. Eu jogo aqui. Se ele jogar aqui em cima, eu vou montar. Eu tenho que dar duas. Aí ele acabou errando no final, vai de acordo com o nível também, né? Mas essa aqui, eu tomei uma invertida aqui. Eu tentei atacar a peça ali. E ele acabou recuperando o jogo, né? É 1.292 e o rank aqui, 5 partidas, né? Vamos voltar essa partida só pra gente dar uma olhada. Rapidinho. Nesse ponto aqui, ó, eu acho que seria melhor se ele tomasse com F2. Mas ele tomou com D2, ele desprotegeu essa peça de C5. Eu comecei a fazer as montadas, né? E a peça tava desprotegida. Porém, ele deu um tempo aqui e fez a troca. Ele ficou posicionalmente melhor. Veja que ele tá com as peças centralizadas. Eu tô com H8 e H7 atrasada, né? Ele tá numa posição aqui... Mesmo perdendo uma peça, né? Perdendo material, ele tá melhor. Ahn... Aqui, talvez, seria melhor se ele tivesse jogado pra C5. Essa peça aqui, ó. Porque eu não tenho muita defesa e ele tá trocando aqui, né? É, talvez fosse melhor pra ele isso aqui. Jogar pra cá. Ou até pra cá. Pra A5 também, porque a ideia dele é trocar em B6. Ele deu um tempo lá, com medo de eu fazer uma infiltração com a H4. Aí eu joguei. Agora eu já tenho uma ideia de soltar isso aqui, né? Na hora que ele joga, eu faço o sacrifício. Eu poderia tentar uma troca com o G7 F6. Só que ficava uma situação, talvez, até complicada, né? Ele tá trocando aqui e infiltrando pro B6. Eu ia ter que jogar. Ele jogava pra frente. Eu ia passar ele também, mas... Ficava uma situação complicada. Acabei sacrificando pra troca. Na hora que jogou, eu troquei. Ele joga em E5, eu jogo. O correto pra ele seria F4, né? F4 já resolviu o problema. E depois essa peça passaria aí, cada um com a sua empatada. Eu acredito no empate. Só que aí ele... Jogou. Aqui ele poderia tentar F2. Toma, toma. Joga, 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 joga. Ainda passava com a peça. Ele poderia dar F2 G3. Ainda passava o empate aqui. Mas não foi isso que aconteceu. E aí jogou. Pronto. Acabou, né? Vamos ver se a gente joga mais uma. A gente tá com 1.292. Vamos ver se a gente convida alguém. Vamos baixar o nível aqui, né? Que a gente quer 1.261. A gente quer subir o ranking. Aqui. Sarramel. Vamos tentar esse SFF. Carnal. Vamos ver se a gente coloca mais alguém pra jogar. Paulo César C.A. Paulo César C.A. J.C.S. Eu tô convidando só quem não tá em mesa. Só quem tá em branco aqui nessa situação aqui. E quem tá em mesa, a gente não convida pra não atrapalhar, né? É, aqui eu acho que ninguém quer jogar não. Vamos mudar de sala, talvez. Vamos pra alguém que eu vou jogar com a gente. TRYDD. Muito forte não. Não, não vai jogar não. Ó, 91 partida, 1.649. É um nível forte. Aí já saiu da mesa. Entrou alguém. Vamos jogar. WKF. 38 partidas. Um nick novo. 1.264. Tem que tentar jogar um pouco mais rápido aqui. Vamos ver quantas partidas a gente joga com ele. Uma russa e ele atacou a peça de C5 já. Como são os ataques. Esquece a ideia aqui que pode ser interessante. Ele trocou. Vamos com A1. Aqui eu posso tentar uma ideia. Com F2 já, né? Se ele monta, eu faço uma troca. Eu venho pra G3 tentar incomodar o H8 dele. Eu posso simplesmente andar, ele troca, eu jogo. Ele joga, abre o jogo. Mas aí eu tô me complicando. Talvez essa aqui pareça interessante. E aí eu já gastei tempo. Numa posição que eu não deveria ter gasto tempo. Tô tentando fazer uma ideia aqui pra tentar pressionar essa peça de H8 dele. Ele fez uma armada de combinação aqui pra mim, né? Pode ser que eu sacrifiquei um pouco a posição, né? Tentando armar essa ideia de bloquear o H8 dele. No entanto, ainda parece uma ideia interessante. Se ele joga com G7, eu tô jogando G1 e fazendo alguma ameaça, né? Se eu fazer a montada, ele vai defender. Se eu fazer a montada. E aí, se ele vem com C5, eu posso jogar H4. Aí que anarquia essa posição. E eu tô trabalhando em cima daquele bloqueio lá ainda. Ele jogou. Eu acho que esse aqui é interessante. Proíbo o E7 dele. Ele tá vindo. Agora eu vou jogar esse daqui. Pra poder fazer a combinação, né? Eu vou fazer a combinação simples. Compensa eu fazer... A dama existe, a dama existe. Mas não veio. Ó, o meu tempo tá acabando já, né? Vamos fazer a combinação de 2x3. Vai ganhar uma peça. E a posição é ganha pra gente, né? Ele vai jogar. Eu marco. Vou jogar aqui. Ele joga, eu entro na coxa. A ideia aqui é tentar ganhar o mais rápido possível, né? Porque... Ainda bem que nós estamos com o acréscimo, né? Porque aí dá tempo de ganhar o jogo. E o jogo rápido, a gente tem que tomar decisões rápidas, né? A criatividade aqui é diferente. Se ele joga pra E3, eu perco. Se ele joga pra C3, eu perco. A criatividade aqui joga diferente, né? É outro tipo de jogo. É outro estilo. Mas a criatividade existe. Vamos ver se nós jogamos mais uma. Nós estamos com 1.307. Seis partidas. Já conseguimos 100 pontos, hein, pessoal? 100 pontos. Vamos jogar H6 de novo. Vamos jogar H6 aqui. Vamos jogar essa aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou trocar... Não sei se é um lance bom, mas eu vou tentar incomodar ele nessa parte, né? Eu posso tentar jogar essa. Se ele joga por aqui, eu jogo aqui. Vou jogar aqui. Para desenvolvimento mesmo e fazer um calço nesse cotovelo aqui, né? Certo. Ele jogou C1. C1 é um lance complicado. Porém, é o que ele gostou, né? Vou jogar o B6. Ele está tendo essa ideia de duas por duas, né? Só que aí eu... Eu teria defesa. Ele veio para uma ameaça. Ele ainda tem as duas por duas, mas não vira, né? Eu posso deixar a troca. Eu posso trocar para lá. Posso jogar com C7. C7 parece interessante. E o tempo está acabando. Vamos jogar C7. Ele não pode montar em B6 aqui, né? E agora eu tenho que jogar mais rápido. Vou trocar. Não parece ser um lance bom, porque eu estou tirando minha D8. Mas como eu estou no centro aqui, eu estou... E se ele montar em A5, eu posso trocar para trás com B8. É o que eu vou fazer, né? E eu vou tentar manter o posicional dele travado. Uma situação complicada e o meu tempo acabando. Aqui agora eu tenho uma dama, né? Não, esse aqui não presta. Vou prestar. Vou jogar. Eu já vi uma dama, eu tenho que fazer ela. Ai, ai. Eu tenho que fazer a dama. Apesar que eu acho que ela não presta. Olha só. Ele tomou errado, ele tinha tomado direto, né? Que a dama estava morta. Ele acabou tomando errado e a gente vai ganhar na sorte. Sorte, pessoal. Isso aqui é pura sorte. Vamos jogar aqui. Olha, eu estou demorando para jogar um lance que deveria ter sido rápido, né? O tempo está sendo meu inimigo nesse momento. Apesar que ele jogou errado também, agora a gente alivia a pressão e joga mais tranquilo esse final. Mas eu joguei muito mal. Mal não, né? É o que o tempo me fez jogar. É isso aí. O tempo é inimigo da gente, às vezes. Isso aqui é só uma firula para matar ele aqui no cantinho, viu, pessoal? E a gente estimula o cálculo aqui também. É, ele jogou bem essa partida aqui, acabou. Agora a gente está com 1.320. Vamos ver até onde vai com essas partidas aqui. Vamos jogar E3 e F4. Trocar lá em cima. Isso aqui é ruim para as brancas. Mas dá para jogar. Só para sair das teorias e ver o que acontece. Desenvolver. Vou jogar bem rápido agora. Para não ficar perreado o tempo e gastar o tempo só quando precisar. Aqui ele armou uma combinação, ó. Se eu jogo D4, ele entrega H6 e entrega F8. E tomava com C7 em A1, né? Ele tem o costume de deixar H8 atrasada. Isso não é interessante, né? Acho que aqui eu posso fazer uma troca e tentar atrasar. Atrasar, atrapalhar ele lá. Só que eu posso me atrapalhar. Então eu posso jogar aqui e tentar um desenvolvimento normal. Decisões, decisões. Acho que eu vou para lá para incomodar ele. Vamos lutar. Vamos ver o que ele faz. Ele não pode jogar... Não, não pode. Ele tomou 2x4 aqui, né? Ele não contou. Ele tem uma visão de jogo, a gente pode ver aqui. É interessante, ele consegue ver umas trocas, um posicional, né? Apesar que ele joga sem desenvolver as peças. Mas ele vê posições imediatas, né? Imediatista. Ele vê situações imediatas. E aí uma situação meio composta, digamos assim, que tem outras tomadas e uns antes da frente, ele ainda não consegue assimilar. Talvez por pouco tempo. Ele está praticando, né? Aí eu tenho medo dessas horas. Parece que travou o meu tempo. Bom, parece que não. Eu espero que não, né? Porque às vezes a nossa internet pode ter caído. Aí eu jogo uns pontinhos ali no teclado para ver se está funcionando a internet, se está enviando, né? Ele vai deixar o tempo cair. Bom, pessoal, é isso, né? Jogamos algumas partidas. Eu tive sorte em algumas delas. Porém, é isso, né? O jogo de Dama a gente tem que ter sorte também. Agora ele saiu. Agora a gente tem que esperar um minuto. Deixa no comentário aí o que vocês acham, se vocês estão gostando desses vídeos. Se vocês preferem que continue com esse tempo. Porque assim, tem outras oportunidades que a gente vai jogar com mais tempo, né? Por exemplo, quando a gente joga o Torneio do Mago Negro, a gente joga com sete minutos ali, né? E aí a gente pode comentar um pouco mais, ter umas ideias talvez melhores. E aqui a gente comenta o que dá, né? E aí vocês têm uma noção de como funciona o cálculo, a busca por posições de forma mais rápida, né? E quando vocês jogarem, não façam isso não, viu? Se for de propósito assim, não faz não. Acabou a partida, perdeu? Perdeu, desiste, sai da mesa. Agora deixar o tempo do outro esperando, só porque se você perdeu, é chato pra caramba. Não faça isso não. Isso é antiético, né? Bom, acabou a partida. E agora a gente vai finalizar. A gente vai parar com... Entrou mais um adversário aqui. Vamos jogar? Vamos aproveitar, vamos jogar mais uma? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos jogar uma russa? Vamos jogar assim. Vamos trocar. Ele não pode montar, né? Se ele monta, a gente joga... E5 e dá uma por duas. E a gente respira tranquilo aqui, né? Se eu jogar A5, a gente joga pra frente. Se ele montar... Eu vejo... E5, eu posso jogar aqui e dar uma por duas também, de novo. Ou posso jogar, fazer a dama, troca... Deixa eu ver. Jogar aqui, né? Jogo aqui. G1 e forço uma por duas, recupero lá em E5. Posicional ele não tá bem, não. E agora eu tirei as complicações aqui, né? Agora eu posso ir pra dama. Nas piores hipóteses eu tenho um sacrifício, talvez. O que nós vamos fazer aqui? Tem que jogar rápido, tem que jogar rápido. É complicado. Vamos jogar aqui. Vamos ver o que que aparece. É, ele abriu o jogo e vai travar com a F8. Pode jogar e trocar, se ele jogar eu travo, ele tá vindo pra sacrifícios. Se eu jogo com essa, ele vem e eu jogo. E ele tá bloqueado. E agora? Acho que esse aqui é mais legal. C1 vai trabalhar agora pra vir no apoio dessa peça. A gente faz a troca pra trás aqui, se ele vier em G5. Se ele sacrificar, a gente sacrifica também. Vamos trocar e marcar, né? Esse adversário, ele tem bastante partidas. Já saiu da mesa. E a gente vai finalizar aqui com 1.348. A gente começou com 1.200, quase 150 pontos aí em 9 jogos. É isso aí, pessoal. Se estão gostando, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E bora pro próximo vídeo. Valeu, te aguardo aqui.